Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus te abençoe demais, que Deus abençoe o seu 2024. A gente começa, nós começamos aqui com os conselhos da sabedoria. Que você receba muita sabedoria em 2024. Saiba que todo o problema que nós vivemos até então foi um problema de sabedoria. A falta de sabedoria. Tudo se resolve com a sabedoria. E a Bíblia nos traz conselhos sobre a sabedoria. A sabedoria nos traz conselhos. Como é feliz o homem que acha sabedoria? O homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Às vezes a gente está correndo tanto atrás do ouro, da prata, atrás de dinheiro. Quando nós deveríamos estar correndo e encontrar, né? Buscar sabedoria. Quando você encontra sabedoria, quando você acha entendimento, ela vai render muito mais do que a prata, do que o ouro. Olha que conselho lindo. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Olha aqui, ó. Na mão direita, a sabedoria garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Tudo isso através da sabedoria. Está na hora de você buscar que seja o ano de maior sabedoria. O ano que você adquire mais entendimento, mais visão. Diz assim, os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Que lindo. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Então, ó, seja abençoado pela sabedoria. A sabedoria traz as mudanças das estações. Eu quero que você tome posse de um novo tempo na tua vida. Eu quero que você tome posse de uma nova estação. As nossas decisões controlam as nossas estações. A sabedoria decide o tempo divino. Porque quando você encontra a sabedoria, e a sabedoria ela vem de Deus, vem do Espírito de Deus. Quando você encontra, as estações mudam. O que significa isso? Você vai viver um novo tempo. O melhor tempo da sua vida. Pega, se agarra aos conselhos da sabedoria. Receba hoje e diz assim, Eu quero sabedoria. É o ano que eu mais vou crescer em sabedoria e em entendimento. E você viverá o ano mais poderoso da tua história de vida. Eu te abençoo. Abençoo tua vida. Abençoo teu ano. Abençoo tudo que você fizer. Será abençoado. Em nome de Jesus. Diga assim, eu creio, recebo e tomo posse. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.